Fala aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, galera, eu quero comentar aqui com vocês algo que as pessoas me perguntam de forma muito recorrente. Falar assim, Michel, o que eu tomo depois do treino? Ou melhor, o que você toma depois do treino? Cada um deve respeitar a sua individualidade, você pode ou não consultar aí um nutricionista. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu, Michel Dias, costumo tomar pós-treino. Combinado, galera? Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Galerinha, é muito comum as pessoas, putz grila, o que eu faço? Eu faço uma refeição depois do treino? Eu tomo o whey depois do treino? O que eu faço? Eu tomo o whey antes? O que acontece? Como eu faço uma refeição pré, pós? E muitas pessoas têm muitas dúvidas acerca disso. E me questionam bastante, Michel, o que você toma pós-treino? O que você toma aí pós-treino? Eu tomo um banho, aquele brincadeira. Mas vamos lá, vamos seguir aí para o conteúdo. Eu descobri há um tempão aí na internet uma receita que tem me ajudado muito no ganho de massa magra, na manutenção da minha massa magra e também na perda de massa gorda. Isso é claro, aliado à alimentação e bastante exercício físico que eu estou me propondo a fazer um pouco mais. Então eu vou mostrar para vocês, galera, o que é, quais são os ingredientes dessa receita que eu coloco. Isso, galera, funciona para mim, então é necessário que você faça o teste ou então consulte o seu nutricionista para ver se vai funcionar para você também. Eu vou falando aqui os ingredientes, vocês vão vendo. Não vai ser na mesma ordem, tá? Do que eu vou mostrar para vocês. Mas, ó, tem xerê de amendoim, guaraná em pó, levedura de cerveja, aveia em flocos fina, farinha de linhaça, germe de trigo, gergelim, banana e 100ml de leite. Eu gosto de utilizar o leite desnatado, mas a receita fala para a gente utilizar o leite integral. Então vai aí de cada um o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Em seguida, o que é que eu faço? Galera, eu misturo todos esses ingredientes, só não a banana, em um pote único e faço aquela mistura. Feito isso, eu pego três colheres dessa mistura que eu fiz, junto com a banana, lá no liquidificador, coloco 100ml de leite e coloco para bater. E vocês podem verificar aí o quanto de energia que essa mistura pode proporcionar para a gente, a quantidade de proteínas, a quantidade de carboidratos e a quantidade de gordura que essa mistura vai proporcionar para a gente. Então se você controla bastante os macros, nutrientes da sua dieta, da sua refeição, é importante você se ater a isso e você encaixar aí na sua rotina. Combinado, galera? Então, esse é um vídeo muito prático, um vídeo muito bacana que eu gostei de trazer para vocês, eu espero que vocês gostem bastante. Curta, comenta e compartilha. Se você não está inscrito no meu canal, você está perdendo tempo, né? Então se inscreve aí no meu canal, toca o sininho da notificação, ativa ele para você receber todos e quaisquer conteúdos que eu postar aqui, compartilha com seus amigos, porque daí o YouTube vai entender que o meu conteúdo sim é relevante e vai começar aí a recomendar para mais pessoas. Beleza, galera? Eu vou deixar outros vídeos aqui para vocês também maratonarem. Tem vídeos interessantes sobre quais são os melhores exercícios para quadríceps, sobre a resposta imune frente ao exercício físico, exercício físico e diabetes. Enfim, tem vários outros vídeos que vocês podem consultar aí. Combinado? Galerinha, é como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e... é nessa que eu vou.